Por que o Banco da Amazônia decidiu investir em ATM Web e completando o que é exatamente um ATM Web? Bom, o ATM Web é uma solução que a Fóton já tem e ela está oferecendo para o Banco da Amazônia, onde na verdade os ATMs, agora todo o parque de ATMs, agora vão estar com um browser rodando por trás. Visualmente você tem uma flexibilidade enorme em termos de experiência do usuário, como customizar essa interface, como interagir com os periféricos, só que é um browser rodando por trás, então você tem toda a vantagem de ter uma redução de custo por ter um simples browser rodando por trás. Então você imagina o seguinte, um banco tem um parque de ATMs enorme, onde a troca de versão às vezes é um pouco mais lenta, o fazer piloto também já é um pouco mais complicado, enquanto você tem um browser você tem um ambiente centralizado, então você, além de ter uma redução muito grande, porque independe de plataforma, de sistema operacional, se roda em Windows, roda Linux, por ser um browser, você tem a facilidade de fazer apontamentos, por exemplo, três ATMs agora vão rodar num piloto e todo o resto do parque de ATMs vão rodar com a versão atual de produção. Ah, quero ampliar esse piloto. No ambiente centralizado você simplesmente aponta mais ATMs para estarem apontando para a versão de piloto, então você tem todas essas facilidades de manuseio, de implantação de versões, além do redução de custo, né? De licença, de troca de versão, redução de custo humano, de estar de fato às vezes operando o ATM para trocar a versão e etc. Então, assim, você tem um custo significativo, uma redução de custo significativa, né? E como é que o Banco da Amazônia está fazendo? Como é que está o projeto? Já começou, até o final do ano eles vão ter... O que eu estou vendo aqui, o Totem está entrando, está se complementando ao ATM, é isso mesmo? Isso, isso é uma grande vantagem. Na verdade, o mesmo software que roda na ATM, roda também no Totem, né? Então, assim, que é uma redução de custo. Um ATM hoje, com as recicladoras e tudo mais, tem um custo cinco, seis vezes maiores do que o custo de um Totem. E às vezes, numa agência, você tem ali dez ATMs, mas você não precisa mexer com o numerário em dez ATMs. Às vezes, metade, cinco, e as outras funcionalidades que o ATM faz, de extrato, transferência, pagamento, você consegue fazer no Totem e não necessariamente você precisa ter dez ATMs manipulando o numerário, né? Então, assim, você também traz essa redução de custo, uma vez que o software é completamente compatível com ATMs e Totens e custa cinco vezes, seis vezes menos do que um ATM tradicional, com reciclador e dispenser de numerário. Como é que o Banco da Amazônia está implementando? O Banco da Amazônia já aprovou o projeto, está em andamento e estará em produção esse ano ainda. Então, assim, está bem avançado, na verdade, já acredito que mais da metade das funcionalidades que estão previstas para serem entregues já estão desenvolvidas, já começamos a entregar primeiras versões e a expectativa da diretoria, da Foton, do Banco, é que esteja tudo em produção até o final do ano.